Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe o joinha para a gente também, acompanha os nossos receitos, acenda a companhia para quando a gente colocar um vídeo novo, você está recebendo o vídeo na mão, tá bom? A gente tem vídeo toda terça e sexta-feira para vocês. Hoje a gente veio trazer uma receita aqui para vocês, que a gente já fez, está lá atrás, mas a gente teve muitos pedidos aí para a gente fazer de novo e a gente vai fazer hoje mantecal. A gente fala que é mantecal, que é o docinho de antigamente, né? Aqueles docinhos que quando a gente era da nossa infância, que era mais novo, a gente tinha esses docinhos. Hoje a gente devia se encontrar, mas então você vai poder fazer na sua casa hoje. Então vamos lá, minha princesa. A gente vai precisar fazer o nosso mantecal, que é o docinho de infância. Eu vou fazer metade da receita, tá? Metade da metade da receita, porque dá bastante e até mesmo para almoçar só para vocês. Então são 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de gordura vegetal hidrogenada e tem que ser a gordura, infelizmente. Tem muitos amigos que não querem, ah, não há. Tem que ser a gordura vegetal, senão não dá certo. São 150 gramas de gordura vegetal hidrogenada e 125 gramas de açúcar refinado. Então aqui a gente tem as raspas de metade de um limão tai chi, mas você pode estar usando limão também, aquele limão siciliano também que fica muito bom. Aqui eu tenho também goiabada, que eu já deixei aqui amassadinha, já deixei no saquinho, já no ponto para que nós possamos colocar em cima do nosso mantecal. E a goiabada também é a gosto, tá? Quer dizer, você vai colocar aqui, eu tenho cerca de 300 gramas já amassadinha. Então, só isso, só isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos misturar tudo. Vamos juntar aqui a nossa farinha de trigo. Vamos colocar também o nosso açúcar refinado. Vamos colocar as raspas de limão. Então aqui a gente coloca também a nossa gordura vegetal, que também, lógico, está em temperatura ambiente. Olha, colocamos. E agora aqui a gente vai usar as nossas mãozinhas para nós misturarmos tudo aqui. Vamos lá, prontinho. Já chegamos aqui ao ponto do nosso mantecal. O ponto é simplesmente esse, gente. É só você apertar, olha, e você misturar, não tem segredo. A massinha é super macia, super deliciosa. Vamos pegar aqui um pouquinho de trigo. Vamos jogar aqui na nossa mesa, somente para ele não grudar. Mas olha, aqui fica perfeito. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar uma forma. Não é necessário untar, tá bom? Não precisa untar a sua forma. Então vamos pegar aqui uma pequena porçãozinha. Vamos enrolar aqui. Vamos abrir um cordãozinho aqui, olha. Aí o tamanho, a espessura, aí fica a critério de vocês, tá certo? Então, olha, como você pode ver, fica tão fácil de fazer que você só não vai comer o seu mantecal se você não quiser. Vamos pegar aqui uma pequena porção. Você vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma bolinha, ó, desse jeitinho assim. E vamos colocar na nossa forma. Não é necessário untar, porque também ele tem essa gordura vegetal, ela não gruda. Então, isso aqui também ajuda bastante. Então, você vai fazer as suas bolinhas do tamanho que você desejar aí, tá bom? Você pode fazer de duas formas. Você pode cortar o pedacinho de goiabada e colocar em cima ou fazer como a gente faz. Eu coloco aqui, ó, a gente faz isso, ó. Você dá uma leve apertadinha, ó, pra fazer um buraquinho de um côncavo nele pra que nós possamos colocar aqui agora a nossa goiabada. Você coloca aqui, olha, a quantidade que você quiser, tá? Então, aqui a gente vai dispor aqui de uma quantidade, ó, em cima. E aí, sucessivamente, a gente vai completar o nosso mantecal. Não tem segredo, gente. É a coisa mais fácil que tem. A gente vai fazer agora o restante delas. A gente vai colocar ela, vamos assar, numa temperatura de 180 pra 200 graus. É uma temperatura alta, tá? Aproximadamente aí, coisa de uns 12 a 15 minutos. Isso depende, logicamente, do seu forno. Porém, aquilo, deixa ela mais branquinha. Quando ela começar a dar aquela douradinha, assim, na lateralzinha, já pode tirar já, que o interessante dele é bem branquinho. Então, vou acabar de fazer, vou assar e mostro pra vocês o resultado final. Vem, vem. Pronto, isso. A gente vai gravar, tá mostrando como é que ficou o resultado do nosso mantecal. Olha, metade da metade da metade da receita já deu, já um puhado, já. E, com certeza, vocês vão adorar. É o doce de infância. Pra saber se tá gostoso, vem, gá, minha princesa, por favor. Então, pega aí e nos diga. Hum, este. Hum, cheiroso. Olha, gente, a goiabada, que delícia. Ah, que delícia. Parabéns. Parabéns, né, amor? Vou me acabar. Obrigado, meu amor. Tá maravilhoso. Obrigado. Bom, deixa eu só pegar uma aqui, porque ela já sai correto. É como eu falar pra vocês, gente, isso daqui, olha, é o doce da infância. A não ser o que, logicamente, existe vários doces aí que vocês vão encontrar em muitas lojas, mas esse tipo de doce aqui você não encontra muito fácil, não. Então, agora dá pra você fazer na sua casa e relembrar aí muita da infância. Hoje, gostei muito mesmo de agradecer a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, põe um joinha pra gente também, acompanhe as nossas outras receitas. A gente passa a postiva também se quer se interessar, eu vou realmente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, eu quero muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.